A gente tinha um sonho de ter um carro, uma Brasília que fosse, um Opala, mas a gente tinha esse sonho. Mas nossos pais ensinaram, alicerçaram, você tem que dar o alicerce. Primeiro você tem que pegar a criança, botar ele no caminho do bem, mostrar pra ele toda a realidade da vida, tá entendendo? E eu vejo que o esporte, ele é alicerceador. Com certeza. A maioria dos nossos campeões vieram de comunidade. Você vê tantos deles, tanto no judô, tanto no futebol, no vôlei, no basquete, todos eles vieram de famílias pobres, pessoas que moravam em comunidade. Então, é pra provar ao pessoal que tá assistindo o vídeo, que a oportunidade existe, mas pra essas pessoas que você tá citando aí, elas são pessoas de pé no chão. Pessoas que vieram de famílias que viviam a realidade, o compromisso com a seriedade. Não existe fantasia, situações fantasiosas que a gente vê hoje sendo vendido pro jovem, pra criança. E eles chegam, como esses que se destacaram aí, que você tá falando, no esporte, nas artes marciais. Mas se você vê, são pessoas diferenciadas do resto da comunidade, porque eles têm o pé no chão. E souberam e trilhar, não é achando que eu vou acordar amanhã no mundo encantado, que eu vou ser blogueiro, que eu vou ser influenciador, que eu vou ser artista famoso. Que não é assim que começa. É verdade. O que eu vejo é que você tem que pegar aquele sonho daquela criança, aquele sonho natural, dele ser um campeão, né, seja lá aonde que ele queira ser. Então, Marcelo, lá no brédio, lá você acha que são quantas crianças? Porque é a parte mais difícil na Cidade de Deus, né? Ali pertence a Cidade de Deus, a parte do brédio? Pode, pode sim. Então, ali é o último estágio da pobreza. Todos nós sabemos que a própria, nos confins dos mundos, tem muita pobreza. E aqui no Rio, pertinho, pertinho da Barra da Tijuca, você vê pessoas em estágio miserável. O contraste, né? A riqueza e a miséria. A miséria, a miséria. Não é a pobreza, não. Não é a pobreza. É a miséria, é a miséria. Porque lá, a casa de papelão, aí é que eu falo, né? Ali não adianta chegar a cesta básica, porque a pessoa não tem fogão nem geladeira. Não tem nem um bujão de gás. Então, lá é um trabalho que eu preciso rápido fazer. É chegar às quentinhas, entendeu? Para essas crianças, para essas mães. Porque lá, não tem como. É pobreza lá no limite mesmo. As crianças tudo peladinhas. Não tem nem roupa. Então, assim, só a pessoa dentro, para poder olhar e falar. Eu não acredito que isso aconteça ainda dentro de um lugar. Dentro de um estado, de uma situação tão delicada. Então, eu vejo que o assistencialismo do governo, ele tem problema de entrar dentro desses lugares. Mas você diz por quê? Eles são impedidos de entrar? Não. Não são impedidos. Pelo contrário. Se você chegar na associação de moradores... Ou não tem proposta para ali. É, não é vontade. Não tem vontade. Porque aquelas pessoas ali, às vezes, nem vão votar. Eles não têm nem documentação. São pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E por que que não chega? Porque não quer. Não são vistas. Está entendendo? Não dá voto, né, Marcelo? É, não dá voto. É como você fazer um prédio. A parte de baixo do prédio é caríssimo, né? O alicerce. É. Mas... Não aparece. Não aparece, pô. O aparece é a coisa bonita. Então, Odilon, eu venho fazer um apelo, né? Para que nós possamos estar buscando... É... Quem pode ajudar também com quem tinha. Tem medo de ir lá? Pode falar comigo. Vou deixar meu contato, né? Para as pessoas que quiserem passar para mim. Marca comigo ali, perto da Cidade de Deus. Quem pode dar a quentinha. Eu levo lá para essas crianças, para essas pessoas. Nós temos que fazer urgentemente isso. Isso é uma coisa que todos, assim... Alguns missionários, algumas pessoas pensam que tem que ir para fora. Tem, sim. A gente tem que ajudar outros países. Mas aqui dentro, como Caxias também tem. Eu sei que vai no Jacarezinho, você vê. Né? Crianças na rua. E chega agora na hora de almoçar. É, nem vão para casa. Vão para casa fazer o quê? A casa deles não tem nada. Então, é... Através dessas criancinhas, nós vamos conseguir mudar. Marcelo. Eu estava conversando com uma família e ela disse... Ela me mostrou a geladeira dela. Não tinha nada. Eles ali, eles não tinham acesso à água. Consequentemente, ao esgoto. Não tinham acesso à luz. Mas não tinham acesso mesmo de onde tirar. Não tinham comida dentro de casa. Sabe como é que eles se alimentam? Eles vão dentro de shopping. Naquela parte que você descarta a comida dentro da... Dar lixeira? Dar lixeira e comer. E aquilo ali que eles pegam. Aquele descarte, que se tiver uma lanchonete, tiver ali na porta, coisa ainda que dê para comer, é aquilo que eles comem. É verdade. É para você ver que ali está a verdadeira miséria. Pessoas que dormem com ratos, é ratos, é barata em cima deles. Eles convivem com esse tipo. Eu fui numa casa de uma senhora, e essa eu posso dizer para você, era uma sala, era uma casa, era um cômodo só. Só tinha um cômodo. Tinha uma senhora deitada numa folha de espuma, bem ralinha, jogada no chão, chão batido. Ali, Marcelo, devia ser em torno ali de uns 40 graus ali dentro. Que toda a casinha era feita de folha de lata de óleo, essas de 20 litros. Então imagine que calor que não estava, insuportável. E aquela senhora urinada, todo cheiro de urina. Um cheiro forte ali dentro. Ela toda suada, jogada em cima. Devia ter mais ou menos uns 80 e poucos anos. Então, eu acho que é como você falou. Nós temos aqui, no Rio de Janeiro, uma Etiópia. Várias Etiópias que o povo lá fora precisa, precisa. Mas se a gente tirar o cobertor daqui para cobrir o lado de fora, a gente tem que lembrar que aqui nós temos seres humanos também. Verdade. E eu participei de uma reunião com um missionário. que ele é muito inteligente, é uma ONG muito grande deles. Tem no Brasil todo, fora do Brasil. Ele explicou o seguinte. A maioria das pessoas acha que o missionário daqui tem que sair daqui para fazer as coisas lá. Então, ele explicou o seguinte. Fica mais viável você pegar pessoas que moram lá naquele país, que estão perto daquela comunidade. Que vive a realidade. Que vive aquela realidade. Porque assim, não adianta você pagar para mim uma passagem, me colocar lá, e eu não ter contato com aquelas pessoas. Eu chegar lá com feijão e arroz. Mas será que eles vão comer ou vão vender? É que nem o caso. As pessoas, às vezes, querem dar cesta básica para a pessoa que não tem fogão. Aí fala assim, mas eles vendem. Tu vai fazer o que com uma cesta básica? Vai deixar estragar? Está entendendo? Então, ele nos ensinou o seguinte. Você tem que buscar lá dentro daquele lugar. Pessoas que têm intimidade, uma pessoa que tem livre acesso a essas pessoas e que sabe o problema lá na raiz de cada pessoa. Aí você consegue resolver o problema. Porque não adianta você colocar em uma pessoa lá da Europa, lá da França, para querer colocar lá nesse lugar que nós estamos falando. Aqui em Jacarepaguá, na Cidade de Janeiro. Não adianta, porque ela não vai conseguir entrar. Se ela conseguir entrar, ela já vai entrar com medo. Ela já não tem... Em muitos casos, será explorada. Eles, todo mundo aqui me conhece. Então, se eu chegar lá, estou trazendo quentinha, os moradores, para a França. Então, é outra forma de tratamento. Essa é a maneira melhor de fazer. Porque a pessoa que está de longe, ela está querendo ajudar. Mas ela quer ajudar pessoas que querem realmente mudar esse quadro. Com resposta, você fazer um canal direto. A gente tem um site aqui, tem uma plataforma, onde essa pessoa que vai ajudar, ela vai ter acesso às contas, para onde que o dinheiro dela está indo. Lá nesse local, o Brejo, ali eles têm acesso, pelo menos, à energia elétrica, para que a gente possa fazer... Nem todos, nem todos. Algumas... Tem algum espaço ali, Marcelo? Algumas, algumas... Geralmente, a gente usa os bares que tem. Tem espaço, assim, para a gente chegar ali e até fazer, assim, um evento de cadastrar, fazer um cadastro, procurar saber de cada um. Tá, você falou uma coisa muito importante. Cadastrar. Porque pode chegar a pessoas que não têm nada a ver e tirar, às vezes, até a oportunidade de quem realmente precisa. Você tem essa facilidade de se fazer o cadastro? Com certeza. De ter o controle dessas pessoas? É disso que eu comecei a falar, né? Eu citei esse caso do... Esse profissional, eu digo que ele fala que quem tem que ajudar, quem está, é a pessoa que está ali dentro da comunidade. Por quê? Porque eu passo todo dia. Então, eu vejo quem é morador e quem não é. Quem é aproveitador e quem não é. Então, a gente fazendo esse cadastro, para todo mundo ver, ó. E você, como aquela foto, né? Do antes e depois. Eu acho que aí é que está o grande feito. Porque você vai ver aquela pessoa que estava ali ociosa, criança toda suja e daqui a pouco você aqui na frente vai ver um homem formado, um homem de bem com a sua família, né? Que estudou, praticou o esporte, porque é o esporte que vai canalizar. Mas lá na ponta, a gente está preocupado dele se formar numa informática, ele tem uma profissão. É isso que... É para isso que vai ser feito o cadastro. Porque a gente vai acompanhar do início dele lá da creche até a formatura dele. A questão de creche, você tocou num ponto. Tem um número suficiente? As crianças são atendidas ali na Cidade de Deus ou...? Ah, tem uma depasagem, né? Não, mas tudo. Fala, antes eu quero tirar uma dúvida, que já falaram isso. Existe uma diferenciação de nível de classe dentro da Cidade de Deus, dos apartamentos, das casas, até chegar a esse prédio. Existe isso mesmo ou não? É a realidade, né? A realidade a gente não pode omitir porque é o ponto-chave de toda situação, é a clareza, é a verdade. Como toda a sociedade dentro da Cidade de Deus, tem as pessoas que são famílias mais organizadas, que tem até carro e tem aquele miserável que não tem nem... O fogão. É onde tem uma cama, como você falou, é um pedaço de espuma. E tem, por isso que é a defasagem. Porque... E é por isso que não chega, vai até a ponta e não chega lá no final. O assistência social, ela não vai lá no brejo. Ela não sabe quantas crianças tem lá, quantas mães tem lá. Eu queria ver um trabalho da prefeitura, de assistência alística, parar uma combi lá e fazer o cadastro. Falar, não, a gente vai conseguir creche, nós vamos conseguir água para vocês, vamos conseguir... Então, mas se for feito um trabalho, nada impede. Não. O que você identifica hoje é que não há o interesse público de se fazer ali. Isso. O que acontece? A partir do momento que você se propõe com transparência, de você entrar na comunidade, de você somar, a sua passagem é livre, você não é impedido por ninguém. Pelo contrário, todos, todos, de A a Z, vai te apoiar. Desde o momento que você mostra a tua transparência. Você não está ali para trocar por voto, não está querendo dar dentadura para uma pessoa para ganhar voto. Nosso trabalho, que nós vem buscando, como o pastor Nelson faz. Coisa linda, cara. Vai lá, para a vida dele, você vê que é um homem que não tem bens, não tem um salário, ele nem aposentado é, nem tem um trabalho, mas ele conseguiu uma combi, vai lá, pega o alimento no Seasa e vai distribuir para a comunidade. Bota tudo nas sacolas e toda semana ele distribui. Então, assim, quem é que vai quebrar? Combustível dele. Combustível dele. Ele tem problema sério de saúde e não para o trabalho. É verdade. Toda doação que ele recebe de geladeira, fogão, móvel, cama, ele leva na combizinha dele, que está quase que sempre dando defeito, e entrega para quem precisa. É verdade, é um trabalho que é sacrificante para ele. Porque, assim... E é eterno, né, ó. Nem todo mundo quer ajudar. Quem é que quer subir um morro hoje para levar um fogão para uma... Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Eu não estou sozinho, olha lá, tem mais gente na missão. Docinho já está bufando ali, ó. Ó, eu estou benzão, nem estou cansado. Vocês estão pensando que é mole? É mole não, gente. Ó, tem um ali que... Seu Donald já começou a reclamar de joelho. Para uma senhora de 70 anos. Não vai. E ele faz. Ele postou o vídeo dele. E faz sorrindo. Fazendo sorrindo, chegou lá, deu um abraço na mulher e... Então, é o que eu quero chegar a esse ponto para te mostrar. Porque aonde você chega, né, como o Nelson chegou, para poder estar ajudando, alimentar, trazer uma boa nova para esse povo. Ninguém vai te parar, ninguém vai querer te impedir. A verdade é que é difícil as pessoas quererem se doar, né, tirar do seu tempo, né, como nós estamos aqui. Então, mas é por isso que ele pega e faz. Porque se for esperar, aí eu tenho uma geladeira, eu vou levar para uma família necessitada. Quem vai fazer, conforme você está falando, ninguém vai te subir com a unidade. Isso é a dificuldade, né? Às vezes você também, né? Quer doar uma geladeira. A geladeira é grande. Você não tem um carro apropriado. Mas se você souber que alguém, né, sério, vai lá na tua casa pegar aquela geladeira. E ele vai fazer um vídeo que aquela geladeira ele não vendeu para ele comprar as coisas para ele, para a família dele. Ele foi lá levar para uma pessoa que precisa, que está em um estado miserável, você vai ficar feliz. Vai falar, pô, eu dei a geladeira que não servia mais para mim, mas está hoje servindo para... Inclusive, Marcelo, já é o nosso primeiro trabalho aqui social. Tem uns equipamentos, se você... Hoje nós vamos, para quem não sabe, nós vamos hoje fazer uma visita para o pastor Nelson. E saindo daqui, a gente dá uma passadinha. A gente pode dar uma passadinha ali em casa para levar um material ali para ele? Com certeza. Rapidinho a gente coloca no carro. Com certeza. E as imagens lá do brejo, para que as pessoas sintam o que é a vida ali, se a gente puder, a qualquer hora que você quiser, Odilon, vamos lá fazer umas imagens para as pessoas saberem daquilo que a gente está falando. Porque tem gente que não acredita numa cidade, capital, próximo, colado à Barra da Tijuca, que existe miséria. Verdade. É aquela síntese que você vê que foi desproporcional durante o tempo a maneira da política pensar. Nós, como cidadãos, a gente faz o máximo possível para que isso seja resolvido, mas nós não temos o potencial de um político. Política, ele poderia, pelo menos, num lugar como aquele, chegar... A gente sabe que toda escola sobra merenda, tem como aquelas merendeiras fazer uma comida a mais, chegar uma combi lá e disponibilizar para aquelas famílias. Mas ele não tem interesse. Para que eu vou alimentar aquele povo? Ele tem amor pelo ser humano e nós temos. A nossa diferença é essa. Hoje, você vê supermercado, comida, alguma coisa que ainda pode ser. O Ceasa a gente consegue, mas ali é muito fechado. Mas graças a Deus que a gente tem o pastor Nelson, que agora a gente pode estar canalizando para essas famílias lá do brejo. E eu falo para o pastor Nelson. Aliás, ele fala para mim. Isso é dele. Oi, Odilon. A fome não tem endereço. Eu não posso. Eu sei que a minha comunidade, ela precisa de mim. Mas aonde tiver uma pessoa necessitada, eu vou levar. É verdade. Ele, no primeiro contato que eu fiz com ele, que eu falei para ele que tinha pessoas, em situações, sem fogão, sem geladeira, ele falou, irmão, pode contar comigo que eu vou conseguir, vou levar aí para você. Então, assim, ele não está preocupado. E a nossa ONG, nossa mente, para aqueles que querem ajudar, o pensamento é esse. Ele não vai ficar, nós não vamos ficar somente nesse espaço aqui, nessa situação aqui. Nós vamos ir com essa corrente do bem, alcançar o pastor Nelson, nosso, ao Jorge, nosso irmão Jorge, lá do Meia, o patinho aqui do Lins, e o Israel, lá em Nova Iguaçu. É dessa forma que você vai conseguir abraçar o Rio de Janeiro. Porque a violência não é só aqui, em Jacarepaguá, na cidade de Deus. A violência, ela está em todo, inserida em todo o Rio de Janeiro. Hoje, o... Se a gente conseguisse, em cada comunidade, ter um elo com essas pessoas, seria maravilhoso. É, porque os políticos, eles esquecem, e eu acho que não tem noção de geografia, o Rio de Janeiro é um buraco cercado de morros. e todos, e todo esse relevo hoje, ô Marcelo, nós temos comunidades. Eu quero deixar bem claro que mais de 90% da comunidade é gente de bem. É isso que eu ia falar para você. É gente de bem. Se você for olhar para... Gente honesta, honesta. Desde que começou as comunidades, a comunidade é de pessoas guerreiras. Guerreiras saem todo dia de madrugada para trabalhar. Volta de noite, tarde da noite. Uma dificuldade. Eu não sei... Às vezes não tem nenhum... Quem tem esse secretário de transporte, né? Que desde 2016 implantou esse BRT. Deus que me perdoe, do fundo lá do Cafundel de Juda, para mim não falar outra coisa. Cara, eu não entendi nada de transporte, cara. Hoje, para você chegar em Madureira, saindo de Jacarepaguá, pega três conduções. Não, ficou inviável. Para Cascadura, três conduções. E a gente está falando de oito quilômetros. Então, assim, é colocado na política pessoas que não entendem nada. O cara que fez essa implementação do transporte do BRT, ele nunca pegou um ônibus. Não, mas todos eles são assim. Ele mora na Barra da Tijuca. Eu conheci, trabalhava de perto para a família dele. Não trabalhei para a família dele, mas de perto. Marcelo, todos eles são assim. Se você perguntar onde é que fica senador Camará, não sabe. Onde é que fica Anchieta? Não sabe. Mas quer discutir políticas. É política social, política pública. Essas políticas que só ficam no discurso, no papel, e não vai para lugar nenhum. Eu não cortei a câmera. Quem está vendo aqui, está vendo que eu estou com o celular na mão. Vou ligar aqui para o pastor Nelson. Ele está mandando mensagem. Tudo para mostrar que nós estamos aqui sem corte. Sem corte, ao vivo. E no feriado no Rio de Janeiro. No feriado no Rio de Janeiro. Sol de 40 graus, mas nós estamos aqui. Ou vê se a gente almoça lá. Vamos almoçar com o pastor Nelson. Porque é uma pessoa maravilhosa. Muito maravilhosa. Pessoa que tem problema de saúde e não abre mão de fazer pelos mais necessitados. É verdade. Eu vou até fazer um apelo aqui para a Secretaria de Transporte voltar com os ônibus. Nelson? RT para Jacarepaguá não foi bom. Como é que você está? Olha só. Eu estou gravando aqui com o Marcelo. Estou fazendo a gravação. Está sendo gravada a nossa conversa. Estou fazendo a gravação. É. No vídeo você vai ver eu falando com você. E diz uma coisa. A maior parte da nossa gravação foi falando sobre o Nelson. Sobre a obra do Nelson. O trabalho que você faz. Que você... Debaixo de tanta dificuldade. Eu queria saber o seguinte. Eu falei para o Marcelo o seguinte. Marcelo, vamos almoçar com o Nelson? Ele disse. É para já. E eu quero saber. Vamos almoçar, ô Nelson? Para a gente fazer uns vídeos aí. Eu tenho uns equipamentos para levar para você. E para a gente hoje ter essa conversa que a gente precisa muito. É para dar andamento a esses projetos que as comunidades estão precisando. Rapaz, se tiver feijão e arroz aí a gente está comendo. Ah, mas aí vai dar trabalho para você? Não, porque eu queria... Eu queria filmar esse trabalho que você faz. Hoje não tem criança aí não, né? Ah, tá. Ah, então você não está na igreja. Então nós já estamos indo para ele. Se eu pegar a minha amarela já chegava aí. Então tá bom. Daqui a pouco estamos aí. Vale. Tá ok. Até mais. Então é assim que a gente faz. Ao vivo falamos com esse senhor maravilhoso. Ô Marcelo. Mesmo com todas as dificuldades que ele tem na vida. Ele manda sempre uma mensagem positiva. Todo dia, né? Não tem um vídeo ele de cara amarrada. Triste, né? Não tem. Não tem tristeza. Não tem nada. Tem. É o dia que inicia na vida dele. Mais um dia. O Nelson é um homem abençoado, né? Um homem de Deus. Você vê que a proposta dele é espetacular. Ele... Você vê... Olha, é... Você quer ver que coisa interessante? Ele já teve momentos de ir para o mercado que ele tinha que fazer comida para as crianças e dizer lá para a esposa dele eu vou ao mercado. Eu vou fazer compra. Mas não tem dinheiro. Eu vou fazer compra. Deus vai... Vai me dar, né? Vai me abençoar. Vai... É. Marcelo. A não ser que seja de mentira que eu não creio. Está fazendo o carrinho dele. Aí daqui a pouco entra um pix de 150 reais. Se isso não é fé se isso não é Deus agindo na vida daquele que realmente está fazendo pelo próximo eu não sei o que é. É. A fé é isso. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Aquilo que você não tem certeza. Exatamente. É. Isso é a fé. E... Você só pode é... aprender a ter fé acontecer algo na tua vida se você fazer isso. Entendeu? Não é teste. É você falar eu confio num Deus e ele vai suprir. ele vai me garantir. E ele vai lá e vai pro mercado chega lá no mercado ele é contemplado com o pix é com a pessoa na fila que diz que vai isso acontece muito na vida dos... A vida de quem tem fé em Deus. Então é... O propósito da... Quem trabalha com Deus é esse. É a fé. É como o que está acontecendo comigo. eu sou improvável não sou empresário não tenho grana estou começando do zero mas eu tenho fé que eu vou ser uma sementinha que vai ser uma árvore grande no futuro junto com vocês e com essas crianças eu tenho fé de que Deus vai abençoar o nosso projeto. Marcelo agora a gente está chegando já no finalzinho porque a gente tem um almoço para ir e eu queria que você deixasse fizesse as suas considerações finais de tudo aquilo que você espera para esse... para tudo isso que está para acontecer é o finalzinho da nossa história daquilo que nós estamos conversando a fé não pode morrer e as pessoas têm que acreditar as pessoas mais acreditar com o pé no chão não é dizer eu tenho fé e vou para debaixo do coqueiro vou para a praia e não fazer a sua parte não é isso? É verdade eu faço o apelo aqui para você que tem potencial você que pode ajudar que você quer ajudar eu estou aqui nesse momento com um amigo com o Odilon fazendo esse vídeo para chegar até você eu tenho certeza que você também é uma pessoa de fé eu não estou falando de religião eu estou falando aqui de fé de Deus de potencial que ajuda a mudar nos ajuda a mudar esse Rio de Janeiro venha fazer parte dessa corrente que essa corrente a gente possa chegar até o outro lado lá do país que seja a Etiópia aonde for mas nós queremos começar aqui na Cidade de Deus seja com alimento seja com dinheiro a nossa transparência vai ser sempre essa vai ter um canal nós vamos fazer um canal vamos sentar agora para conversar aonde que todo empresário todos aqueles que ajudarem eles vão ter direto contato direto com nota fiscal com tudo aquilo que for comprado tudo aquilo que vai ser doado para essas famílias eu agradeço a oportunidade agradeço a vocês que vierem tomar com a gente venha ser mais um abençoador dessa obra meu amigo obrigado pelo pelo tempo que você disponibilizou assistindo esse a esse vídeo mais um vídeo do Rio Comunidades eu peço que você se você ainda não é inscrito se inscreva compartilhe nós estamos precisando que esse vídeo chegue a mais pessoas porque é ele chegando a mais pessoas que ajuda virar então eu gostaria comente deixe seu comentário dê aquele like porque isso nos ajuda bastante junto a plataforma do Youtube e eu conto com vocês não só para esse trabalho para esse projeto mas com os novos vídeos que virão Marcelo obrigado obrigado por você estar aqui hoje e tenha certeza que a gente o projeto já começou e nós vamos ver isso tudo pelo retrovisor e tudo isso vai ficar para trás e com certeza em fé em Deus a gente vai alcançar eu que te agradeço Adilon mais uma vez por estar aqui junto com você agradeço a todos que verem esse vídeo que vêm ajudar e eu tenho essa fé essa fé de Abraão e nós vamos conseguir se Deus quiser vamos estar lá na ponta lá e vamos no caminho certo ter certeza que Deus vai nos ajudar e com Deus Deus abençoe a todos obrigado para você também para você para você não 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 E aí